Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. O filme Passa no Corujão 1 é o filme Passa na Madrugada na Rede Grupo, é... Marcas do Passado é um filme de drama, é um filme de 2014. A vida de Nancy foi complicada. Vinte anos depois de ter abandonado o seu filho e ter passado inúmeras dificuldades, ela consegue se estabelecer como uma artista renomeada e cuidadora, só que uma jovem jornalista, Jenny, e tão determinada a investigar o destino do filme de estante de Nana, a investigada, Ivan, colocada em dúvidas o seu próprio significado da vida de mãe e filho. O nome original do filme é Lofty. O nome original do filme... Esse é um filme espanhol. O único desse filme tem a Jennifer Colele. Marcas do Passado passaram no Corujão na Rede Globo na Madrugada. Esse filme foi lançado dia 13, esse filme foi lançado em 2013, na França. O filme tem banquística no site Rotomatórias. O site de crítica é 7%. Marcas do Passado vão passar na Corujão onde você gostou. Se inscreve no canal. Marcas do Passado, acaba får mancado na consigna. Eu perdi o final do filme? É... O filme era bom, meio alçou. Eu vou um dia... engraçados. Chegou até a roncar antes dela. Se lembra é bom demais, né? Nem me lembro. Eu dormi tão bem... Mas perdi o filme. Perdi o final. O som tava tão... Não, acabou o filme. Irmão... É nossa aniversária. Nem me lembro, né? Tá ficando mais... Animado comemorar. Mas é igual gêmeos. Não sou de aniversário. Vamos comemorar no cinema, né? Com aquele suquinho de uva. Com a pipoquinha. Com o amendovinho. Dessa vez... Pra mim eu assisti um filme de comércio. Que não passando... Aí assistiu... De um terror. Pensei que eu não paro limpa, né? Dessa vez não. Eu busco o filme. Assisti com comédia. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara, então, né, irmão? Potinha. Tá, né, irmão? Um pouquinho de uva. Que no último... Aí tomou suco de limão e... Meu estômago ficou ruim. Nem quero lembrar disso. Cinema! Falou, irmão! Não esqueça... De a pipoca. Alô, irmão! Que calor! Que calor! Ei, irmão! Ei! Ei! É minha namorada... Não, se fosse o cinema. Ela mandou te chamar... Pra ver se quer ir junto também. Vamos... Tem... Até uma amiga... Que quer te apresentar ela. Eu toco? Um... Hum... Vamos? Ok. Vai! Então... Um... Filme de terror... Você não grita... Você não grita mais. Não grita mais. Uma vez... Uma vez... Então... Tá... Claro... Viu, né? Tá... Tá marcando... Tá marcando... Nois... Grava o dinheiro da pipoca, viu? Vou... Tô... 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 E a menina? Me deu... Estava alguma coisa com ela? Eu só fui com a menina? Amizade Amizade Eu peguei o nome dela É... Só pegou um telefone Amizade Pra você ter... Pelo menos você pegou um telefone Pelo menos dessa vez Você não gritou Não esqueça o dinheiro que posso, né? Estou me dervendo